Black é uma das pessoas mais nojentas dessa fazenda, cara. Colocando o... e se diz tão estrategista, mas é uma das pessoas mais burras também. Indicou o Lucas para a roça, tá certo? E aí temos Lucas, Jaqueline, Marcia Fu e Sander. Mano, imagine uma roça onde o Sander consiga se dar bem no veto e aí teremos Jaqueline, Marcia Fu e Lucas numa mesma roça. Que diacho, viu, cara? Se liga nessa. Olha lá. Bom, para fechar a conta, só falta aquele veto tradiça na prova do Fazendeiro de amanhã e ele vai rolar logo depois desse intervalo. Você não pode perder esse momento, porque é uma estratégia daquelas, bem grandona, viu? Esse momento agora. Então, segue comentando... Não precisa nem de suspense, cara. É óbvio, é óbvio que o Sander vai vetar a Marcia Fu da prova do Fazendeiro. Mano, agora a briga está entre o Lucas e a Jaqueline para ganhar essa prova. Mano, por favor, Lucas. Por favor, Jaque. Dê o sangue nessa prova. A Jaqueline é boa de prova. O Lucas é bom também. Sander é ruim. Ele não foi tão bem na prova contra o Laranjinha e a Jaque. A Jaque já venceu ele uma vez. Então, isso pode ser um ponto importante onde a gente pode bater o martelo em cima e falar. Fiquem tranquilos. A roça da zebra a gente não terá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis.